Fala galera, torcedor da Vascaína, forte abraço a todos, saudações, fazendo mais esse vídeo aqui no canal Vasco é Nosso, agradecer a todos que estão dando uma moral aí pro canal, estão se inscrevendo, galera aí de todo o Brasil, torcedor vascaína de raiz, agradecer a todos aí, forte abraço. Então galera, Vasco joga amanhã contra o Fluminense, no Engenhão, ingressos todos eles esgotados, carga máxima aí, né, já foi vendida, mas eu queria colocar um ponto aqui com relação ao Vasco, tá surgindo aí junto às redes sociais aí, né, algumas as notícias de bastidores que o Pedrinho, ex-jogador vascaíno, que agora há pouco tempo ainda era comentarista da Rede Globo de televisão, pode estar vindo como candidato à presidência do Vasco, então isso repercutiu muito, né, aqui pra gente, torcedor, a gente sabe que a política do Vasco, ela tende a inflamar em certo momento, dá uma repercussão maior até, inclusive, com o nosso futebol, então, pra mim, eu vejo isso em alguns momentos como uma coisa muito negativa, a questão política, porque hoje o Vasco, ele vive numa situação muito complicada na tabela, zona do rebaixamento, precisando aí vencer jogos aí, trilhar caminhos aí difíceis até o final do campeonato, e a política, mais uma vez, ela entra em jogo, ela entra em jogo, ela entra em campo, me parece que vai acontecer tudo do mesmo que aconteceu lá atrás, uma influência direta dentro do clube, particularmente, eu vejo isso como negativo pra instituição, gostaria muito que essa galera aí que tá se candidatando aí, tá sendo pré-candidato à presidência do Vasco, olhasse isso com muito carinho, porque o Vasco precisa de uma atenção especial, principalmente nesse momento difícil, como já foi lá atrás, como eu disse, momentos difíceis e a prioridade se dava, se doava aí pros vascaínos pela política, política, então acho que hoje o Vasco precisa da força de todos, independente de candidato de oposição, candidato de situação, olhar o clube como o foco principal, principalmente pra tirar ele dessa situação que nós estamos hoje, que é a zona do rebaixamento, precisando vencer, precisando sair dali, e até pra eles, essas pessoas mesmo que hoje são candidatos, pegar um Vasco forte pro ano que vem, num campeonato que realmente dê condições, para até trabalhar melhor, e a torcida, junto, poder também estar aí apoiando o futuro presidente aí do Vasco, quem sabe, não sabemos, né, isso é uma incógnita, mas como eu disse, o Vasco joga amanhã, contra o Fluminense, no Engenhão, jogo importante, a equipe vem treinando aí durante a semana, e espero de coração que essa política não atrapalhe o Vasco mais uma vez, isso é um... é uma questão de consciência aí da galera aí que tá se candidatando, e que pelo menos dessa vez, olhe pelo clube, não olhe por suas vaidades aí, que é o que aconteceu nos últimos 20 anos aí, a galera se olhou muito pra dentro e não olhou, na verdade, a instituição, que é o mais importante. valeu galera, tamo junto, forte abraço, saudações vascaína, e fiquem todos com Deus aí.